do papel do pediatra. O pediatra é o primeiro médico que tem contato com os nossos filhos, com as nossas crianças, ele que cuida delas. E eu queria que o doutor Tiago falasse um pouquinho sobre como deve ser essa orientação, esse olhar do pediatra para o desenvolvimento infantil, porque infelizmente a gente sabe que ainda hoje, durante a graduação, durante até a residência, se fala muito pouco de desenvolvimento infantil, nas faculdades de medicina, vocês têm tanta coisa para estudar, imagina, o organismo é tão complexo e acaba não tendo esse olhar para o desenvolvimento infantil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância do pediatra ter esse olhar e como que deve ser a orientação após o diagnóstico. Esses profissionais não estão capacitados e eu seria um deles, eu com certeza seria um deles, porque assim, a gente aprende todos os tipos de bactéria, todos os tipos de antibiótico. A gente tem que saber diagnóstico diferenciado, as coisas que você vai perceber dois ou três em dez anos, você tem que saber aquelas coisas. Agora, uma condição, um transtorno, que a gente tem um para cada 50, ainda aumentando um pouquinho ainda, na verdade, diminuindo essa proporcionalidade, ainda que a gente esteja chegando no platô, antes que todo mundo fale que a gente daqui a pouco vai ter mais autista do que pessoas típicas. E a gente não sabe profundamente. Então, assim, a formação é falha. A própria parte da neuropediatria, quando nós fazemos a residência, ela é muito voltada para o hospitalar, para o paciente de parecida cerebral, para paciente sequelado de meningite, paciente que tem uma neurotoxoplasmose. Então, assim, e se você tiver sorte no serviço, você vai passar duas semanas ali no serviço de neuropediatria, que faz ambulatório, que vem todo tipo de alterações, hidrocefalia. Então, é muito falho. E é isso que acaba acontecendo. E isso é muito sério, é muito sério, porque se a gente der o diagnóstico cedo, mas mais importante, porque o diagnóstico, como nós estamos falando, está chegando. E não são os profissionais que estão dando diagnóstico, as mães já estão dando diagnóstico. Que ela tem recebido tanta informação, que considerando, claro, não é tão simples e não é tão sutil assim, mas considerando aquela criança clássica, a pessoa bem treinada, ela já olha e fala, a mãe da criança autista que está acompanhando a terapia todo dia do seu filho, quando ele vê um outro na rua, ela fala, olha, eu acho que pode ser. Então, assim, o diagnóstico está chegando porque a informação está chegando, mas o tratamento adequado não está chegando, tá? Hoje, hoje, eu sempre, eu falo hoje, gente, nas minhas consultas, porque, por exemplo, eu atendo em média de 15 pacientes por dia, eu atendo seis pacientes de investigação ou de autismo, então eu atendo muito paciente de autismo, né? Hoje eu atendi uma criança de Cedro, São José do Cedro, é. É uma cidade de 350 quilômetros daqui, eu atendi eles online, que eles passaram com neuropediatra. E, gente, o neuropediatra é o médico mais especialista que a gente deveria ter. E a conduta do neuropediatra para uma criança que agora está com dois anos e seis ou dois anos e sete, se não me engano, foi aquilo, fazer duas horas de fono, duas horas, duas sessões, né? Duas sessões de fono, duas sessões de terapia ocupacional e eu acho que colocou uma ou duas horas de psicologia. E, assim, não trata, não é o suficiente, não funciona, a mãe não recebeu orientação. E quando a gente fala disso, gente, lembra aquele paciente que eu tenho do lado de Alagoas, que não tem condição? Eu tenho retorno três meses depois, a mãe falando, doutor, meu filho é outro, ele está absurdamente melhor e eu não tenho... Mas por quê? O que essa mãe fez? Ela se tornou a terapeuta do filho dela? Exato. No mundo ideal, eu deveria ter um supervisor de terapeuta, um assistente terapêutico e todos os outros especialistas para trabalhar todas as áreas que eu posso. Mas essa pessoa que está com o piso quebrado, que não tem reboco na parede, eu vou pedir para ela fazer fono, TO e tudo mais, se ela não tem... Acha que tem imposto de saúde que tem esse especialista? Então, eu falo, mãe, vem cá, como é que é a rotina dessa criança? Que hora ela acorda? Que hora ela... Isso deveria ser o dever do pediatra, do médico da unidade de saúde, básica de saúde. Tenta ajustar a vida da criança. Facilitar a vida da família. Facilitar a vida da criança. É, fala, olha... E a mãe fala, nossa, é maravilhoso, maravilhoso. E ela falou, doutor, ainda eu peguei o dinheiro que o senhor se tornou, eu comprei o curso, porque eu orientei ela a comprar alguns cursos, né? Eu falo, compra esse, 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 faz assim, assim, assim. E assim, o resultado é em três meses. A criança tinha dois anos e meio, agora está com dois anos e nove, dois anos e dez. Ela fala, meu filho é outro, eu tenho filho agora. Então, é isso que acontece, tá? O pediatra é o médico do neurodesenvolvimento, ele faz parte, ele vê a criança desde pequenininha. E o mais importante, eu até falo isso, mais uma vez, o neuropediatro, psiquiatra infantil, que o psiquiatra infantil é esquecido. A gente tem que lembrar que o psiquiatra infantil também é um médico de alterações de desenvolvimento. Mas, diferente deles, que todos os dias atende muitas crianças com atraso no desenvolvimento, quando eles pegam muito sutil, como eles têm um viés, uma comparação sempre ruim, às vezes até fala, nossa, poderia até passar. Mas a gente que atende crianças dentro da tipia, ou seja, todos ou a maioria dos meus pacientes, tem um desenvolvimento que a gente considera típico, mesmo que seja sutil, eu tenho que estar muito atento. Então, eu não tenho que falar assim, ah, vamos esperar um pouco mais, vamos esperar até dois anos, vamos esperar isso. Esse é um caminho que a gente não pode seguir. Obrigado. 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 Obrigado.